Olá, estamos em Linshopin, cidade, a cerca de 200 quilômetros de Estocolmo, capital da Suécia. E é aqui que vão ser fabricados os 36 caças Gripen comprados pelo Brasil da empresa sueca Saab. A presidenta Dilma vai chegar a qualquer momento aqui à sede da empresa para poder visitar esse processo de fabricação. Os caças vão ser construídos em parceria com o Brasil. Ao todo, 350 engenheiros brasileiros vão participar desse processo de transferência de tecnologia dos caças, que custaram cerca de 4 bilhões e meio de dólares para o Brasil. E vão, além de renovar a Força Aérea Brasileira, permitir criar uma base industrial independente no Brasil. Vou mostrar para vocês aqui agora. É o caça, é uma réplica, aliás, do caça, que vai ser entregue ao Brasil até 2024. São 36 caças Gripen-NG e, entre as características desse caça, está a simplicidade na hora de operar, o baixo custo de manutenção, além de ter sido mais barato em relação às outras propostas que o Brasil tinha na época em que decidiu comprar os caças suecos. Então, vamos aguardar que a presidenta Dilma Rousseff está chegando em instantes até a fábrica da Saab para visitar esse processo de fabricação e também dar início à missão de engenheiros brasileiros que chegaram à Suécia e vão começar hoje esse processo de intercâmbio de informações na construção dos caças Gripen-NG. De Lishopin, na Suécia, Luana Karen.